Até segunda, Grazi. A partir de amanhã em Florianópolis, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica começa uma ação humanitária de cirurgias para vítimas de violência doméstica e estupro. Grazi, Anubiali, muito bom dia pra você. Quantas pessoas vão ser operadas nessa primeira etapa do projeto, hein? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Pelo menos 10 mulheres que tenham qualquer tipo de cicatriz em decorrência de algum tipo de violência ou agressão. O foco é para mulheres, mas também vai atender homens e idosos. Você conversa agora com o Dr. Zumara Scioli, médico cirurgião plástico, que vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Dr., qualquer pessoa, então, que tenha algum tipo de cicatriz vai poder participar desse atendimento? Ou cicatriz ou qualquer traumatismo que tenha deixado uma sequela crônica e necessite de um tratamento mais especializado para a sua reparação. E esses pacientes são pacientes que foram vítimas de agressão. Principalmente são as mulheres e as crianças, porque são mais frágeis e culturalmente sofrem mais agressão ou violência doméstica ou através do estupro, que é, infelizmente, muito comum no nosso país. Homens e idosos também podem participar, é só se inscrever, certo? Como é que faz essa inscrição? Eles vão ligar para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui em Florianópolis e vai ser dado o encaminhamento para ser operado ou aqui no hospital universitário ou nos hospitais que se propuseram a fazer, os cirurgiões plásticas que se propuseram a fazer. Nós temos cirurgiões plásticas voluntárias no oeste do estado, em Joinville, em Blumenau, em Criciúma. Então, nós vamos fazer uma ação no estado inteiro. Inclusive, essa ação é humanitária justamente porque ela não custa nada para as pessoas que tiverem interesse. Por isso, vocês estão divulgando e chamando as pessoas a isso, doutor Zumar? É, tem dois objetivos principais. O primeiro é esse, é a ação humanitária que nós fazemos, já fizemos câncer de mama, câncer de pele. A Sociedade de Cirurgia Plástica tem um instituto que apoia esse tipo de ação. O segundo é a divulgação, é fazer com que as pessoas denunciem para mudar a cultura. Só se muda esse tipo de violência através da mudança da cultura da sociedade. Perfeito, doutor Zumar. Então, fica aí o recado, né? Para quem tiver interesse, é só ligar para o 9154-6537, 9154-6537, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui em Florianópolis, e agendar, então, a sua cirurgia. Certo? Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.